O carnaval acabou, acabou para nós cidadãos, mas para os políticos a farra continua. A começar que o recesso para eles não foi de quatro dias como para a maioria dos trabalhadores. O recesso para eles é de dez dias. Congresso parado, nada acontecendo e a folia dos políticos não vai acabar também com dez dias. A folia dos políticos continua com o foro privilegiado que protege a maioria dos investigados na Lava Jato. Quem tem foro privilegiado conta com um parceiro no Supremo para impunidade. A folia da gente acabou. A dos políticos vai durar o ano todo.